Se o seu processador trabalha duro e vive de cabeça quente, conheça a PowerUp Informática. Loja é especializada em sistemas custom de refrigeração, reservatórios, fittings, adiadores e muito mais. Acesse os links na descrição e apague o fogo do seu FX. Você já parou pra se perguntar qual é o tempo de vida útil de uma peça de computador? É o que vamos responder no vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem do vídeo e vamos lá. E bom, o que acontece? Primeiro, precisamos entender que a vida útil não é ditada pela fabricante porque é uma coisa extremamente imprecisa de ser dita. Afinal de contas, isso vai depender de inúmeros fatores. O tempo que a pessoa usa a peça, como ela usa essa peça, como essa peça é alimentada. Fatores de erros de produção, erro de desenvolvimento de projeto que só são apresentados com o passar dos anos. Seria algo como um bug de programa de computador que só aparece com o tempo. Só que no caso do hardware, você não faz correções depois de vários anos, né? Então, Felipe, não dá pra saber exatamente qual o tempo de vida útil que uma peça tem? Dá pra gente chegar perto, né? Então, vamos começar aqui a entender algumas coisas. A primeira é... Pode não parecer, mas a tendência é que o hardware dure mais tempo quanto mais ele é usado e quanto menos ele é desligado. E o porquê exatamente que isso ocorre? Pessoal, você imagina que você tem um processador e dentro dele você tem milhões de transistores e correntes elétricas pra tudo que é lado, certo? Esses caminhos que recebem essa corrente elétrica, por conta do atrito do processamento, se expandem. Então, dentro do processador você tem uma expansão e quando essa peça desliga ou reduz a carga de processamento, mas vamos colocar aqui que é quando ela desliga. Esse hardware vai esfriar, esfriando, essa peça volta tecnicamente pro seu lugar de fábrica, né? Isso em escala microscópica. Então, a tendência é que quando você tem um hardware que fica ligado, on fire, saca? Ele tá ali muito tempo ligado, ele dure mais. O quanto que é esse dólar a mais aí não dá pra saber, então não vai você deixar aí teu preço ligado pra sempre, porque o máximo que você vai fazer é pagar mais conta de luz, é só uma questão lógica. E a maior prova disso são os servidores que ficam anos e anos ligados. E quando você desliga um servidor, a chance dele parar de funcionar é muito grande. Um computador também. Por quê? Porque você imagina, por exemplo, um servidor que tá ali com os discos rotacionando, né? Os HDs rotacionando há muito tempo e quando você desliga, essa agulha é interrompida de um ciclo que ela já estava acostumada e ela pode arranhar o disco. Pronto, você perdeu as informações. Porque danificou o HD. A peça queima. Entende? O hardware fica acomodado com um tipo de trabalho, com um tipo de carga elétrica, com um tipo de rotação e quando você corta isso, ele dá pau. Simples assim. E é uma das causas que faz o servidor ser geralmente redundante. O que isso quer dizer? Vai ter duas fontes de alimentação. É mais pra evitar que essa peça pare de funcionar. Não só por uma questão de que você está, às vezes, segurando uma página web ou mesmo todo o sistema de uma empresa, mas também por uma questão de que se você tiver que desligar esse servidor, você vai ter perda financeira e você pode ter a perda da peça também. Então a tendência é que você tenha ali em dobro pra conseguir suportar isso. E no caso dos servidores, também temos bastante espelhamento de HDs ou SSDs. Enfim. Eu tive uma aula muito boa na faculdade só sobre isso. E é curioso porque a aula foi muito boa e o professor era horrível. Acho que ele gastou toda a experiência dele naquela aula. Beleza, Felipe. Já entendemos essa parte. Mas e agora? E agora a gente precisa entender que não existe só um tipo de vida útil. Existem vários. Você tem o tempo de vida útil da peça. Você tem a obsolescência planejada pela empresa. E você tem a usabilidade dessa peça para o seu propósito pessoal. E esse ponto, pra mim, é o mais importante. Ou seja, é o que você vai fazer com ela ou o que você quer que ela te entregue. É isso que vai determinar o tempo que você vai ficar com essa peça na sua mão. E daí vemos pessoas, inclusive você que tá vendo esse vídeo, que já teve ou tem um hardware que você tá usando há muitos anos. Não é incomum você ver pessoas usando o Core 2 Duo e Phenom até hoje, mesmo sendo CPUs muito antigos. E o tempo de obsolescência planejada, eu acredito que gira em torno de um ano após o lançamento de uma geração nova. Então, se você teve um hardware que lançou em 2014 e a empresa vai lançar uma peça sucessora pra 2016, lá pra 2017 ela meio que já não dá tanto suporte assim pra peça, já tem jogos mais pesados no mercado. Então, é como se essa peça ficasse obsoleta imediatamente. Porque a empresa tira o suporte dela e porque ela já lançou uma coisa nova. Isso vai depender muito do roadmap que a empresa tem. Se você tem um hardware que tem uma alimentação muito boa, um hardware que você mantém aí em temperaturas aceitáveis, um hardware que você não tá botando pra rodar Bitcoin a 60 horas por dia, se fosse possível, né? Ele vai durar bastante, saiba disso. Agora, o tempo é muito mais o que você vai fazer com ele do que o tempo físico. Porque você pode comprar hoje uma peça, por algum motivo ela dá pau em dois meses. Ou você pode ter uma peça que você vai parar de usar anos e anos depois e ela continua funcionando. Até hoje eu tenho aqui processadores jogados em casa que trabalham muito bem e já tem mais de 15 anos de vida. E provavelmente você também já viu PCs assim. Muito antigos, que ainda funcionam, né? Às vezes PCs da época dos anos 90, igual um Pentium 3 que eu já cheguei a usar. Bom, pessoal, respondendo aqui o inscrito, o pessoal que deu o like e você que tinha essa dúvida, tempo de vida útil é muito mais aquilo que você vai fazer com a peça do que o tempo que ela vai durar fisicamente. Dúvidas nos comentários, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo, pessoal. Fui!